Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e hoje nós estamos saindo do tópico comum desse canal de falar sobre a Rússia e sobre o Brasil. Mas na verdade falar sempre a mesma coisa é meio que chato. Então eu às vezes vou fazer outros tipos dos vídeos, das coisas que eu gosto e espero que vocês gostem também. E eu acabei comprando o microfone, então estou melhorando o som, como muitas pessoas se calmaram disso, né? E estou aprendendo novos jeitos de montar os vídeos, então por favor aprecie meu esforço, clique muito no gostei agora mesmo. Me sigam aqui no YouTube, no Instagram e vamos para o tópico do vídeo. E o que eu quero fazer nesse vídeo é mostrar a minha colisão de Harry Potter, que é bastante pequenininha. Mas apesar de ser pequena, é legal. E por que eu tive essa ideia desse vídeo? Eu gosto de Harry Potter, especialmente o livro, os filmes já menos. E eu gosto do livro mesmo, dos primeiros seis partes. Eu sou linguista, filóloga, então eu como li vários livros, né? Eu li todos os clássicos de países diferentes. Eu posso dizer que é um livro muito bem feito, com muita alegória, com muitos sentidos, tipo, entre o texto, né? Muitos simbólicos. E eu acho que realmente esse trabalho é quase clássico do nosso tempo, né? E o que aconteceu, eu acabei comprando esses dois conjuntos de Lego de Hogwarts, que são super legais. E a história foi o seguinte, eu quis comprar este conjunto para meu aniversário, que é em março. Mas, tipo, quando eu comecei a pesquisar, aconteceu que, tipo, eu pensei, ah, vou comprar em março, tudo bem. Aí passou o tempo e esses conjuntos pararam de vender, ou seja, as pessoas compraram tudo o que tinha. E eu olhei nas várias lojas, nas lojas de internet, nas lojas físicas, e não encontrei. Aí eu encontrei um site, né? Uma loja online bem pequenininha, e quis comprar, né? E eu quis comprar um de... E, assim, esses conjuntos são tipo livro e aula, aulas de Hogwarts, que são separadas em quatro casas, né? Separadas por casas de Hogwarts, de Grifinori, Sensorina, Lufa-Lufa e Corvinale. Aí, o que que aconteceu? Que eu quis comprar o Grifinori, não porque eu gosto de Grifinori, mas porque é mais bonitinha, as cores, né? Mais vívidas, e os bonequinhos também são mais legais. Aí eu acabei comprando nesse site, o único que eu encontrei, e na verdade me mandaram o errado, o Corvinale. Aí depois, a história é muito longa, mas depois aconteceu que eu fui e deixei resenha mal dessa loja, porque aí eu comprei uma coisa, me mandam a outra. Aí a loja me respondiu e falou que vão me devolver quase metade do valor do negócio, e realmente eles devolveram. Aí depois de um tempinho, apareceu já aquela que eu quis, de Grifinori, e eu consegui comprar. Porque já paguei metade de outra, e eu pensei, eu vou pegar essa também, e vou pegar aquela que eu quis de começo. E vamos montar agora esses dois conjuntos super legais juntos. E depois, no fim do vídeo, eu vou mostrar as outras coisinhas de Lego e de Harry Potter que eu tenho. E vamos lá! Tchau! 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 a guarda dentro e fica só essa coisinha pequenininha e o tamanho real de construção em si já fica menor do que a minha mão ou seja, é bem pequenininha e a caixa onde vem o Lego está bem grande, bem maior então essas duas são novas, que foram montadas agora mesmo e isso tudo eu já tinha por exemplo, este ônibus também é de Lego e é do Prisário de Azcabão a Prisário de Azcabão é minha parte favorita de filmes adoro ela muito bem feita e essa aqui é a Belatriz e antigamente ela era meu personagem favorito do filme porque eu adoro a Helena Bonham Carter como atriz o trio deles com o Tim Burton e com o Johnny Depp gosto de todos os filmes como ela praticamente então por isso tenho essa imã para salvar as páginas guardar as páginas no livro e também tenho este Prisionário de Azcabão que é em inglês os outros livros eu li eletrônicos e em papel eu só tenho os dois e os dois são em inglês então é o Prisionário de Azcabão e o outro é de Order de Fênix o mais grosso que tem e aqui eu também tenho essa imagem de Sirius Black também é de Prisioneiro de Azcabão e a Mapa de Maroto e os dois coisinhas vem do livro bem legal a coleção não que eu vou mostrar agora para vocês então e a imagem do Sirius Black e a Mapa vem desse de conjunto desse livro o meu é em russo claro mas ele tem esse livro tem também em português e de as coisas que eu mostrei aqui tudo que eu achar nas lojas e sites brasileiros eu vou deixar e então vamos lá mostrar o livro em português é totalmente igual como este só em português o resto as imagens e as coisas que vem dentro são igualzinhas e olham como é tudo legal tudo bem feitinho e este livro foi feito pelas mesmas pessoas que criaram design de livros em filmes de Harry Potter então por isso que é muito parecido com tudo que tem no livro tem uns fatos bem legais e para todo mundo que gosta de Harry Potter recomendo muito este livro especialmente para dar de presente para alguém aqui tem a carta de Hogwarts que o Harry recebe no primeiro filme ela abre e tem a carta mesmo bem assim tudo como vocês podem ver como eu falei tudo é bem detalhado muito bem feito olha o resultado do Quidditch e aqui tem a lista de coisas que vendem naquela loja para magia escura não sei exatamente como falar em português aqui tem adesivos que vocês podem colar em coisas que vocês querem falam de cada casa separada também e esse livro é estruturado por filmes ele é mais mais focado nos filmes que são mostrados no dos filmes e assim mostram como esses filmes foram criados então em português esse livro chama o Harry Potter e o filme Wizard aqui tem a marca de Volandemort a marca preta aqui também tem um convite para aquele evento que eles tiveram quando todas as escolas se reuniram é assim muitas coisas assim também vem dentro a mapa incluso estava aqui e eu vou colocar ela de volta e aqui é a lojinha dos irmãos Weasley então isso foi a minha coleção pequena de Harry Potter e por favor me desculpem por todos os erros que eu falei errado nos termos e palavras específicos específicos do mundo de Harry Potter é porque em russo são totalmente diferentes traduzidos por russo não sei bem como são em português e também me desculpem por erros em português mesmo que eu fiquei gravando esse vídeo quase oito horas dia todo praticamente e já cansei comecei a errar em português também e a última coisa que eu quero falar é comentar de qual caça de Hogwarts eu ficaria nessa escolher e eu acho que eu ficaria ou em Sonserina ou em como que chama o Corvinale e é isso muito obrigada por atenção espero que vocês gostaram desse novo formato dos vídeos no meu canal um pouco diferentes do tema normal e muito obrigada por atenção tchau tchau até os próximos vídeos